Olha quem tá indo fazer presença VIP. Olha quem tá indo fazer presença VIP. Lulis. Lulis tá indo fazer presença VIP, filho. Oi, Lulis. É, mamãe, tô fazendo presença VIP. Aí lá, eu vou ver se eu vou mamar gatinha. Não, 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 não. Bozinha, olha a bozinha, olha. Bozinha, olha. Regininha. Gente, essa é a Regininha. Regininha doce de mel. Resgatada do criador clandestino. Olha, gente. Ele limpou tudo. Raçãozinha, aguinha, tudo fresquinho, né? Olha o brownie. Acabado. Né, brownie? E aí, pessoal. E aí